Minha mãe branca cabileira, assumida porque sabe envelhecer Minha irmã negra cabileira, hasteava sua bandeira de estudar O meu pai, incompreendido, procurava algum amigo pra falar Minha avó, sápia brasileira, sabia a melhor maneira de rezar E os bichos na rua, que não tem o que comer Vivando pra lua, esperando amanhecer A vida é só sua, ninguém vai te resolver A tristeza é só uma, eu entendo você Meu amor, a sua maneira, esperava a vida inteira pra fugir Meu irmão, todo esse dilema, saiba que o seu problema é meu também Filho meu, quando vier ao mundo O sistema é vagabundo, pobre não E os bichos na rua, que não tem o que comer Vivando pra lua, esperando amanhecer A vida é só sua, ninguém vai te resolver A tristeza é só uma, eu entendo você A tristeza é só uma, eu entendo você A tristeza é só uma, eu entendo você Obrigado.